Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos aprender a tocar um salmo, isso mesmo, será o salmo do dia de Natal. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Eu sou Janete Moura e esse é o canal de violão para iniciantes, onde você aprende a tocar suas primeiras canções. Você gosta de dedilhar no violão ou está achando aí que você não é capaz de tocar um dedilhado? Eu quero dizer para você que aqui no canal nós temos já várias aulas com várias canções com dedilhado e também no meu curso de violão em casa eu dediquei um módulo apenas para o dedilhado, de uma forma muito especial. A forma com que eu mostro o dedilhado dentro do curso é ainda mais no passo a passo, é ainda mais explicadinho e de uma forma bem simples de você entender. Se você deseja muito tocar dedilhado, então você precisa fazer parte desse curso. O link está aqui embaixo e também o meu contato de WhatsApp para você tirar todas as suas dúvidas e pegar todas as informações necessárias, tá certo? E agora vamos então aprender a tocar o salmo de Natal. Os acordes que nós iremos usar neste salmo serão Lá maior, Ré maior e Mi maior. Para fazer o Lá maior, você coloca o dedo 2 na corda 4 da casa 2, o dedo 3 na corda 3 da casa 2 e o dedo 4 na corda 2 da casa 2. E esse acorde nós vamos começar o dedilhado na quinta corda. Para fazer o Ré maior, você coloca na corda 3 da casa 1 e para dedilharmos o acorde de Mi maior, nós começamos na sexta corda. Para fazer o Ré maior, você desliza o dedo 1 para a casa 2 e permanece aqui na corda 3. Coloca o dedo 2 na corda 1 da casa 2 e o dedo 3 na corda 2 da casa 3. Para esse acorde, nós começamos o dedilhado na quarta corda. Agora, vamos fazer o dedilhado. Com o polegar, você toca a sexta corda e o seu indicador, o seu médio, o anelar vão tocar. O indicador na corda 3, o médio na corda 2 e o anelar na corda 1. O indicador sempre vai tocar na corda 3, o médio sempre na corda 2 e o anelar sempre na corda 1. E o polegar pode tocar tanto a sexta como a quinta como a quarta, dependendo do acorde. Vamos fazer um treinamento com o polegar na sexta corda. Você vai tocar o polegar na sexta corda, vai fazer I, M, A, M, I. Nós vamos descer e voltar. Com o indicador médio e anelar. Então, polegar, I, M, I, A, M, I. P, I, M, I, A, M, I. Você pode fazer esse treinamento bem devagar. E depois, você vai acelerando. Vamos fazer agora começando com o polegar na quinta corda. E agora, com o polegar na quarta corda. Vamos agora fazer os acordes. Lá maior, que será o primeiro acorde. Polegar na quinta corda. Agora, Ré maior, polegar na quarta corda. Agora, polegar na sexta corda no acorde de Mi maior. Então, o refrão, nós tocamos uma vez em Lá maior, uma vez em Ré maior, uma vez em Mi maior, certo? E nas estrofes, nós vamos apenas passar o polegar uma vez em cada corde. Aí, na segunda vez, depois do Mi maior, nós voltamos a tocar o dedilhado em Lá maior. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai, me dizei Seu santo nome. Cantai, me dizei Seu santo nome. Hoje nasceu para nós O Salvador que é Cristo Senhor Dia após dia anunciai sua salvação Manifestai a sua glória entre as nações E entre os povos do universo seus prodígios E entre os povos do universo seus prodígios Hoje nasceu para nós O Salvador que é Cristo Senhor O céu se rejubile e exulte a terra Aplauda o mar com o que vive em suas águas Os campos com seus frutos rejubilem E exultem as florestas e as matas Hoje nasceu para nós O Salvador que é Cristo Senhor Na presença do Senhor, pois Ele vem Porque vem para julgar a terra inteira Governará o mundo todo com justiça E os povos julgará com lealdade Hoje nasceu para nós O Salvador que é Cristo Senhor Hoje nasceu para nós O Salvador que é Cristo Senhor Se você gostou desse salmo Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal se não é inscrito E não esquece de ativar o sininho Para receber notificações do canal E toda sexta-feira 9 da noite Eu dou uma aula ao vivo Aqui no meu canal Janete Online E no meu Instagram Arroba eu Janete Moura Você não pode se perder Até o próximo vídeo Tchau, tchau